Oi turminha linda do terceiro ano, tudo bom meus amores? Chegou finalmente a sexta-feira, que a gente vai dar aula de matemática agora, depois já vai dar aula de matemática, eu vou dar uma pausazinha, vou voltar rapidinho para fazer uma atividade bem legal com vocês, com aquele material que eu pedi para vocês separarem na outra aula, que foi a caixa de papelão, papel de caderno, a cola, tesoura, lembra? Quem não conseguiu separar o material, não tem problema, vai depois, separa, depois olha o vídeo novamente e faz, monta o que a gente vai montar, tá? Não vou dizer, surpresa. Vamos lá, a nossa aula de matemática de hoje, a gente vai falar sobre localização. Nós hoje vamos falar sobre localização. Como assim que agiu localização? Para a gente falar sobre localização, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. A gente vai fazer de conta que vamos fazer uma viagem de avião. Olha que legal, eu falei com as mães da minha turminha do terceiro ano e nós, todas as mães concordaram e nós vamos fazer uma viagem de avião. Nós vamos, sabe para onde? Para Fernando de Noronha. Eita, coisa legal, que maravilha, que a gente vai conhecer a ilha de Fernando de Noronha. Para a gente conhecer a ilha de Fernando de Noronha, a gente vai de avião. Então, Tia Gil falou com todos os pais, todos os pais autorizaram que as crianças viajassem com Tia Gil para Fernando de Noronha e Tia Gil foi até o aeroporto para comprar as passagens, tá? Chegando lá para comprar as passagens, Tia Gil disse, olha, eu quero 27 passagens passagens para Fernando de Noronha, porque eu vou com a minha turminha linda, super show, super inteligente passar uns dias lá em Fernando de Noronha. Então, a pessoa que foi vender as passagens para a gente deu, tirou as 27 passagens, né? E aí, Tia Gil observou que aquelas passagens, elas vieram numeradas. Então, no avião, gente, é assim, ó, vê? No avião, eu tenho uma poltrona aqui, tenho uma poltrona aqui no meio, e tenho outra poltrona aqui. E desse lado também, eu tenho uma poltrona aqui, outra poltrona aqui no meio, e outra poltrona aqui, tá? São as três poltronas. Essa poltrona que tá aqui na ponta, ela fica do lado da janela, lá, certo? Fica do lado da janela, e essa daqui também fica do lado da janela. Essa daqui fica no meio, e essa daqui, e essa daqui fica no corredor. Por que, Tia Gil, no corredor? Porque o corredor, ele tem que ficar livre para que a aeromoça possa passar por ele, levando os lanches, levando água, levando refrigerante, que a gente vai consumir durante a viagem, tá? Então, aqui é a minha poltrona na janela, aqui é a minha poltrona do meio, aqui é a minha poltrona do lado do corredor. A mesma coisa aqui, ó. Vinha poltrona do lado do corredor, vinha poltrona do meio, vinha poltrona da janela, tá? Então, aí, quando a menina, ou o rapaz, entregou as passagens aqui à Tia Gil, que ela comprou, vinha o número da poltrona, o número do assento em cada passagem. Então, Tia Gil percebeu que a passagem do aluno A era a poltrona 12, a passagem do aluno B era a poltrona 11 e a passagem do aluno C era a poltrona 10. E que aqui, a passagem do aluno D era a poltrona 9, a passagem do aluno E era a poltrona 8 E a passagem do aluno F era a poltrona 7 Então, nas passagens, as poltronas, elas vêm numeradas Por quê? Porque quando eu entro no avião Eu já sei qual vai ser o meu assento no avião, qual vai ser o meu lugar Então, eu já vou direto para aquele lugar que está indicando na minha passagem, tá? Eu posso também dizer que essa poltrona 11 está entre as poltronas 10 e 12 Eu posso dizer que essa poltrona 8, ela está entre as poltronas 9 e 7, né? Além de dizer que a poltrona 12 está do lado da janela e a 10 está do lado do corredor E a 9 está do lado do corredor e a 7 está do lado da janela Eu também posso usar o meu lado direito e o meu lado esquerdo Então, se eu estiver olhando assim Eu vou dizer que a minha poltrona 12 está do meu lado esquerdo, certo? A minha poltrona 12 está, ó, do meu lado esquerdo E que a minha poltrona 10 está do meu lado direito, não é? A poltrona 10 está do meu lado direito Deixa eu tirar aqui o tracinho do corredor e botar mais pra cá Do meu lado direito, então aqui é o meu corredor Aqui também é a mesma coisa Eu posso dizer que a minha poltrona 9 está do meu lado esquerdo É desse lado, do meu lado esquerdo Está só abreviado assim E posso dizer que a poltrona 7 está do meu lado direito, não é? Se eu olhar assim, lado esquerdo, lado direito E que a 11 e a 8 está entre elas Entre uma poltrona e a outra Então, é isso que a gente chama de localização Localização é eu saber qual o meu local Naquele determinado lugar Onde eu vou estar naquele determinado local Qual é o meu local ali Quando eu comprei aquela passagem A mesma coisa, gente Acontece no cinema, tá? Eu acho que todo mundo já foi ao cinema, né? Então, quando a gente chega no cinema Que vai comprar o nosso ingresso Ai, tá passando um filme muito legal no cinema Eu tô querendo ir assistir Então, vou eu, o papai, a mamãe Meu irmãozinho e meus primos A gente vai todo mundo para o cinema Quando chegar lá Vou comprar o ingresso do cinema, né? Quando a gente chega para comprar o ingresso do cinema Aqui ainda não está muito lotado A sessão do cinema Geralmente, a pessoa que está na bilheteria Mostra a gente Ela vira a tela do computador E diz assim, ó Olha só Eu tenho todos esses assentos aqui Livres Então, eu tenho assento na parte de cima Eu tenho assento no meio Eu tenho assento na parte da frente Ou na parte de baixo Eu vou escolher Qual é o assento que eu quero Olha, eu quero esse aqui, ó Fica logo embaixo Eu gosto de me sentar embaixo Aí ela vai dizer Essa poltrona é a poltrona 3 Um exemplo Aí ela vai me vender o ingresso da poltrona 3 Ah, não Eu não gosto Eu gosto de ficar lá em cima No alto Aí ela vai me dizer assim Ah, essa poltrona aqui É a poltrona 68 Então, ela vai me vender O ingresso da poltrona 68 Não, eu não gosto Eu gosto de ficar aqui, ó Do lado direito Na parte do meio Aí ela vai dizer Ah, essa poltrona aqui É a poltrona 53 Então, ela vai me vender O ingresso da poltrona 53 Então, isso também acontece muito no cinema A gente indo pro cinema A gente vai comprar o ingresso Já com o nome da nossa poltrona O número da nossa poltrona no ingresso Pra que quando a gente entre lá No salão Onde vai ter acesso ao filme, né A gente já vai procurar a nossa poltrona E não vai sentar em qualquer lugar Pra ficar tudo aleatório, né A gente já comprou o ingresso do cinema Com o número da poltrona Indicando qual é o assento Que eu vou me citar, tá? Outra coisa interessante também É que Isso também acontece Quando eu vou viajar de ônibus De um estado para o outro Eu tô em Pernambuco E vou viajar para o Rio de Janeiro Quando eu tiro a minha passagem da rodoviária A minha passagem também já vem numerada Dizeram se a minha cadeira é janela Se a minha cadeira é corredor E qual é o número da minha cadeira Pela numeração eu sei Se a minha cadeira é logo na frente Se é no meio Ou se é lá no fundo do ônibus Tá? Outra coisa interessante também que acontece É que, ó Se a gente já viu a localização Através dos poltrons de cinema Do avião Do ônibus Então se eu disser Eu estou aqui Eu Sou esse pontinho preto aqui, tá? Aqui sou eu Se eu olhar para a minha frente Eu estou no meu lado norte Tá? Se eu olhar para trás Eu estou no meu lado sul Se eu olhar para o meu lado direito Eu estou no meu lado leste Se eu olhar para o meu lado esquerdo Eu estou no meu lado norte Então se eu estou assim Aqui eu estou a norte Na frente Aqui eu estou a sul Atrás Aqui eu estou a leste Desse lado E aqui eu estou a oeste Do outro lado Então a localização também Se identifica assim Através A gente Sabendo entender Quando a gente está a norte Se eu estou aqui Eu estou a norte Da minha parede De lá Se eu estou aqui Eu estou a sul Da minha parede Ou do meu quadro Que está atrás de mim Se eu estou a leste Eu assim Se eu estou a leste Eu estou Do lado da minha janela E se eu estou a oeste E assim Eu estou do lado Do meu painel Onde a gente faz Os desafios de matemática Então essa é a localização Que a gente precisa entender Norte Sul Leste Oeste Ok E sabendo também Que é assim Que as pessoas se baseiam Para tirar os ingressos Do cinema Para tirar as passagens De avião Ou até as passagens Dos ônibus Intermunicipais Ou interestaduais Que vão de um estado Para o outro Ok Agora Se a gente estivesse Lá na sala de aula Tá A gente está na sala de aula Então aqui Eu estou na sala de aula Estou aqui Né Aqui sou eu Na sala de aula Eu quero ir para a quadra Vocês lembram o caminho Que a gente fazia Para ir para a quadra Então a gente estava dentro Da sala de aula Não é isso A gente saia Da sala de aula Então eu vim para a frente Né A gente pegava A direita Não era isso Pegava a direita Aqui Quando chegava aqui Perto do banheiro A gente pegava Aqui para a frente E depois A gente virava Novamente a direita Para subir a escada E virar a direita E chegar na quadra Então para eu sair Da sala de aula E chegar até a quadra Quantas vezes eu virei? Primeiro eu fui a frente Depois eu virei a esquerda Depois eu segui a frente Novamente E depois eu virei a direita Depois eu segui a frente Novamente E depois novamente a direita Para chegar a quadra Tá? Então isso também É um tipo de localização Eu saber o que é o meu norte O que é o meu sul O que é o meu leste O meu oeste O que é a frente O que é atrás O que é do lado direito E o que é do meu lado esquerdo Certo? Vamos lá Se eu estou no supermercado Eu estou no supermercado Então ali eu quero comprar um sorvete Aí eu vou lá no freezer Eu observo quando eu chego no freezer Do sorvete na frente Que os sabores estão arrumados Um abaixo do outro Então na prateleira de cima Ele colocou o sabor de chocolate Tá? Na prateleira do meio Ele colocou o sabor de creme E na prateleira de baixo Ele colocou o sabor de morango Então também é um tipo de localização Tá? O meu sabor de chocolate está em cima O de creme no meio E o de morango embaixo Ou eu posso dizer Que o de chocolate está ao norte do de creme E o de morango está ao sul do de creme Também posso dizer Que o de creme está entre o de chocolate e o de morango Ou seja, está no meio dos todos Certo? Muito bem E a minha turminha do terceiro ano É show! Se nós fizermos também uma fila Para a gente estar na sala de aula E chegou a hora do lanche Então nós vamos fazer uma fila Para ir lanchar, né? Aqui estamos nós Enfileirados Um atrás do outro Eu sei que aqui é o início da fila E aqui é o final Quem é que está no início da fila? É o primeiro Aqui o segundo Aqui o terceiro Aqui o quarto Aqui o quinto O sexto O sétimo O oitavo E o nono Então o nono é o último É isso na minha fila Eu posso dizer que o quarto Está ao norte do terceiro E ao sul do quinto Não é? Se eu sou o quarto Ao norte de mim está o terceiro Ao sul de mim está o quinto Ou seja Na minha frente está o terceiro Atrás de mim está o quinto Também posso classificar a localização Pelos números decimais A gente já viu números decimais Na primeira unidade, lembram? Pronto Também posso classificar a localização Através dos números decimais Então agora a gente vai fazer Uma brincadeira bem legal, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês A gente vai tentar adivinhar O que foi que ocorreu Através dessa historinha Tá legal? Vamos lá Eram quatro bolas Uma Duas Três Quatro Uma bola Uma bola era Vermelha A outra bola era Verde A outra bola era Azul E a outra bola era Amarela Tá? E eram Quatro Amigos Quem eram esses amigos? Antônio Antônio Eram Antônio Paulo Maria Maria E Clara Tá? Antônio Paulo Maria E Clara Quatro amigos Eu preciso descobrir Quem é o dono de cada bola Eu não sei De quem é a bola vermelha Eu não sei de quem é a bola azul Eu não sei de quem é a bola amarela Nem de quem é a bola verde Eu não sei Mas eu quero descobrir Pra eu descobrir Eu tenho três pistas A minha primeira pista diz Que a bola de Clara Ó a Clara aqui A bola de Clara Não é Nem A Azul Nem a verde Então a de Clara Nem é a verde Nem é a azul A bola de Clara Só pode ser a vermelha Ou então a amarela Porque nenhuma dessas duas É a bola de Clara Essa é a minha primeira pista Na minha segunda pista Diz Que a bola de Antônio Olha a Antônio aqui A bola de Antônio Está à esquerda Da de Paulo Ou seja Se a bola de Antônio Está à esquerda Da de Paulo Então aqui Se eu olhar assim As quatro bolas Estou de frente Para as quatro bolas A esquerda Da bola vermelha Tem alguma bola? Não Só vai ter bola A esquerda Da bola amarela Nem só Porque a minha esquerda É essa aqui Então à esquerda Da bola vermelha Eu não tenho nenhuma bola Eu só tenho bola À esquerda Da amarela Então a gente já sabe Que a bola de Antônio É a bola amarela Tá? Porque ela fica à esquerda Da bola de Paulo Essa é a bola de Antônio Se a bola de Antônio É à esquerda Da de Paulo Então essa bola aqui Azul Será a bola de Paulo Certo? Mas eu ainda tenho Outra pista A minha outra pista Diz Que A bola de Maria Fica entre a bola de Clara E a de Paulo Se a bola de Paulo É essa aqui E a bola de Antônio É essa aqui E a de Maria Fica entre a de Clara E a de Paulo A bola de Maria Só pode ser essa Não é isso? Porque vai ficar Entre as duas Essa é a bola de Maria Tá? E consequentemente Esta é a bola de Clara Vamos ver se está certo Eu disse para vocês Que a bola de Clara Pelas pistas que eu tenho A bola de Clara Não é nem a verde Nem a azul Certo? A bola de Clara É vermelha A minha outra pista Dizia Que a bola de Antônio Estava à esquerda Da de Paulo Aqui ó A bola de Antônio Está aqui A de Paulo Está à esquerda Da de Paulo Aqui ó A bola de Antônio A que vem do lado esquerdo É a bola de Paulo E a minha outra pista Dizia Que a bola de Maria Ficava entre a de Clara E a de Paulo Ó aqui a de Maria Está entre a de Clara E entre a bola de Paulo Então está correto Né? Muito bem Essa foi a brincadeira Surpresinha Vocês vão encontrar Uma atividade parecida Uma atividade de casa No livro É só prestar atenção Porque esse raciocínio Lógico, tá? É a gente raciocinar Através das pistas E tentar descobrir A resposta certa Ok? Eu vou encerrar A minha aula Não vou embora Porque a Tia Gil Vai voltar Para dar um recadinho Bem legal, tá? Beijo Bum Tia Gil voltou Está vendo como foi rapidinho? Pronto Vocês lembram, né? Que eu pedi Para vocês separarem Para mim Uma caixa de papelão As sopinhas de garrafa E tal Quem não separou Não tem problema Depois separa Com calma Olha o vídeo novamente E faz A maquete Tá? Para depois de mandar Vocês vão observar Que na atividade de casa De vocês no livro Vai estar Essa maquete Sendo que Essa maquete Que tá no livro Ela tá pedindo Caixa de fósforo Ela tá pedindo Outros materiais Que eu achei Talvez fosse mais difícil Para vocês conseguirem Então para a gente Não ficar sem fazer Atividade Eu resolvi fazer De uma maneira mais fácil Porque se a gente Estivesse na escola Presencial Eu ia pedir Só para vocês Levarem a caixa Né? E ia levar O resto das coisas A caixa de fósforo O resto das coisas O tapa de garrafa Que a gente fazia Todo mundo juntinho Cada um A sua maquete Com o material Todo que tava pedindo Mas como eu sei Que às vezes é difícil Principalmente nessa época De pandemia É difícil de conseguir Então a gente vai fazer Com o que a gente Tem em casa mesmo Depois Quando a gente voltar Para a escola Eu prometo E a gente promete Que a gente faz Bem direitinho E a gente vai levar O material E a gente faz Bem direitinho Do jeito que era Para fazer Igual como tá no livro Tá? Então olha só Eu peguei Para ficar mais fácil Eu já trouxe A minha cortada Eu peguei A minha caixa de papelão Essa aí É uma caixa de biscoito Era, né? Uma caixa de biscoito Que eu consegui No mercadinho Então eu cortei A parte de cima Da caixa de biscoito Olha Eu cortei Essa parte aqui Era a parte de cima E cortei A parte da frente Da caixa de biscoito Também Então eu tirei A parte de cima E a parte da frente Eu deixei só os lados Né? A parte de trás E a parte de baixo Também Para facilitar Eu peguei papel ofício E cobri Os lados Da minha caixa Mas se vocês não tiverem Não tem problema Pode deixar só Com o papelão mesmo Da caixa de Do jeito que é o papelão Não tem problema nenhum Tá? Eu só coloquei O que eu tinha em casa Papel ofício E eu coloquei Ok Então a caixa Tem que ficar Nessa posição Tira a parte de cima E tira A parte da frente Com a tesoura Tá certo? Depois disso O que é que nós vamos fazer Nós vamos pegar Folha de caderno Eu tirei Com folha de rascunho Que eu tinha Do caderno Desenho Mas vocês podem fazer Com a folha de caderno E vocês também Então eu cortei Um retângulo Assim Desse tamanho Mais ou menos Eu cortei Eu cortei Um outro retângulo Colar nessa partezinha Ela coloca as coisas Ela coloca as coisas dela Né? Biru da professora Se vocês não quiserem Colocar aqui no meio Pode colocar aqui no canto Também Viu gente? É Vai dar vontade de vocês Pode colocar o biru da professora No canto da sala Também não tem problema Pode ser no canto Depois disso Tia Ju Cortou Um quadrado De papel Tá? Dobrou as pontinhas Também Ó Dobrou as pontinhas Também E fez duas Dobradinhas Dobradinhas no meio Feito Fez no biru Certo? Daí ficou assim Ó Vendo? Ficou assim Depois de dobradinho Ficou assim Sim Tia Ju Isso aí é o que? Isso aqui Vai ser a mesa De vocês Lá na escola A carteira de vocês É a cadeira Com o braço Para escrever Aqui a gente vai fazer As mesinhas Onde vocês escreveriam Colocariam os livros De vocês Para escrever Então aqui É a mesinha Do meu aluno Vai ficar aqui Ó Uma Tá? Vou fazer só duas Vocês podem fazer mais Também se quiser Dobro as pontinhas Dá duas dobradinhas Assim No meio Fica assim novamente E as pontinhas Vai colar Embaixo Tá? Pronto Aqui São as mesinhas Dos meus alunos Posso fazer mais mesinhas Se eu quiser Fiz só duas Para mostrar como era E as tampinhas De garrafa Serão as cadeiras Dos meus alunos Ó E a cadeira Do meu aluno Sentar Também vou passar cola Embaixo da tampinha Ou se eu não quiser Passar cola Deixar só assim Deixar assim também As tampinhas São as cadeiras Onde os meus alunos Vão sentar Tá? Isso aqui É a maquete Da nossa sala de aula Da localização Da nossa sala de aula Faz parte da aula Que é judeu Em seguida Vocês podem pegar também Pedaços de papel Assim Ou desse tamanho Todo Ou se quiser Pode partir no meio Se não quiser Que deixe desse tamanho Todo Pode partir no meio Pode ser a folha de caderno Viu gente? Pode partir assim no meio Vocês lembram Que lá na sala Tinham cartazes Nas paredes Então aqui ó Vocês podem desenhar Fazer desenhos E pintar E vão colar De lado da sala Pra serem os cartazes Que ficavam Decorando a nossa sala Tá? Então vocês pintam O desenho Que vocês quiserem Depois Passa cola E cola ao lado Das paredes Pra fazer Como se fossem Os cartazes Que decoravam A nossa sala de aula E está pronta A maquete Da nossa sala de aula Tá? Se vocês tiverem A ideia De colocar mais Alguma coisa Na sala de aula Fazer um vaso Fazer florzinhas Pra colocar Fica a critério De vocês Que eu sei Que vocês São muito criativos Eu sei que minha turminha Terceiro ano É show Tem uma criatividade Assim muito grande E vão me mandar Baquetes lindas Né? Vão bater a foto E vão me mandar Pra tia Gil Tia Gil Vê Pra tia Gil Botar o pontinho Lá Pra juntar com a nota Certo? Vale nota Tá? Tem que realizar A atividade realmente Aqui eu não tenho Uma caixa desse tamanho Eu tenho uma caixa menor Não tem problema Faz com a caixa menor Que tem O importante é que faça Com a caixa que tiver Tá? Eu quero ver as maquetes feitas Tá pessoal? Tia só tem um caixão de sapato Não tem problema Tira a tampa da caixa de sapato Tira a parte da frente E faz do mesmo jeito A sala de aula Certo? Eu quero ver as salas de aulas Que vocês vão fazer Que eu tenho certeza Que vão ser show As salas de aula Vocês vão arrasar Na criatividade Tá? Beijo Um bom final de semana Papai do céu Abençoa o final de semana De vocês Muita paz Muita saúde Muita luz Muito amor No coração Muito dengo De papai De mamãe De vovó De vovô De titio De irmãozinhos Enfim Muito amor Tá gente? Espero vocês Na próxima segunda Pra mais uma aula Mais um início de semana Abençoado por Deus Tá? Beijo Tô morrendo de saudade Amo 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 vocês Tá? Beijo